Oi, gente! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos neste domingo maravilhoso. Aqui é o canal Rosa do Deserto Hobby Terapia, começando aí com essa orquídea linda, gente. Olha que perfeição! Então, já convido você que está chegando agora a se inscrever no canal, ripar o vídeo, deixar um like, comentar. Você que já faz parte, muito obrigada pelo carinho. Eu trago aqui muitas flores lindas para mostrar para vocês. Olha só, gente, como estão as minhas orquídeas. Perfeitas, né? Olha só! Já merece o seu like. Aqui uma Rosa do Deserto linda também. Segundo a minha cunhada, o nome dela é Atrevida. Olha só! Realmente, né, gente? Que atrevimento de beleza! Olha isso! Perfeita! Minhas rosas estão lindas. Consegui acabar com os ácaros. E elas voltaram aí a florir. Olha só que lindas! Então, eu voltei a gravar os vídeos aqui para mostrar essas belezuras para vocês. Essa é a Júlio César. Lindíssima, gente! Aqui a Barbie também. Estava sentindo falta aí da floração dela. Olha que linda, gente! Verdinha, super florida. Ela está uma perfeição aqui só. Olha só! Já merece o seu like, seu comentário. Ripa o vídeo. Depois que finaliza, gente, o vídeo, vai ali do lado direito. Puxa e ripa lá. É uma pontuação maravilhosa para você estar aí ajudando o canal. Olha essa, gente! Segundo uma inscrita aqui do canal, quero agradecer ela. Segundo ela, a ideia dessa rosa é Mon. Realmente, eu pesquisei depois e é essa ideia mesmo. Então, muito obrigada a você que deixou a ideia dela para mim. Essa aqui também. Olha que linda, gente! Essa é a Billy Collie. Vamos confirmar aqui a ideia dela. Isso mesmo, a Billy Collie. Ela é linda, gente! Parece um pouco a renda. Muito delicadinha. Aqui a minha Simone. Maria do canal Maria Medeiros. Olha só a floração da minha Simone depois que eu consegui acabar com os ácaros. E também mudei elas de lugar, né? Quem está acompanhando os vídeos, eu tirei elas aqui de trás da casa e coloquei aqui no fundo, em cima da grama mesmo. Mas elas amaram. Olha só que perfeição essa floração da Simone. Lindíssima, gente! Espero muito que vocês estejam gostando aí de que eu tenha voltado a gravar os vídeos. Mostrando aqui as minhas flores para vocês. Mary Jane. Olha só essa que linda, gente! Deu um monte de ringue. Sempre eu troco a ideia dela e as minhas amigas aqui do canal sempre me corrigem. Popcorn. Essa aqui é uma de... É uma sementeira, gente! Olha que linda! Elas estão assim porque nos últimos dias ventou bastante e elas caíram. Minha popcorn maravilhosa. Eu tenho duas, eu tenho duas. Belíssima! Essa é a Snail. Também é uma flor muito grande. Aqui ela não está tão grande não, mas a flor dela é bem linda. Essa também é tipo uma da Lila. Ali eu tenho uma rosa de espinho vermelha. Elas estão meio feinhas nesse lugar aqui. Elas estão meio feinhas nesse lugar aqui. Acho que elas não gostaram não, que eu plantei no chão. E elas não curtiram muito não esse cantinho aí. Então, gente, olha só. A minha Snail perfeita. E agora, pra finalizar o vídeo, agradecendo o carinho de vocês, quero mostrar a minha primavera branca variegata. Olha que lindeza maravilhosa! Então, espero muito que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!